Lá nasceu o boião estrela Que está a brilhar, linda mar, boi o areia Que está a mohar, espalhado nesse mundo fora Sova-te-mar, terra boa, cheia de amor Temor na tem coladeira, terra saia, cheia de amor Tem batu, tem funanã Que está a brilhar, terra boa, cheia de amor Temor na tem coladeira Tem batu, tem funanã Hotte-nos savings Hotte-nos-o đó Srr thru Hotte-nos-o đó Hotte-nos Lá nasceu um boião estrela Que cata brilhar, e na mar boiou areia Que cata moiar, espaió nesse mundo fora Só rote e mar, teve apouro cheio de amor Tem morna, tem coladeira, terra sá, cheio de amor Tem batu, tem funanã Que cata brilhar, espaió nesse mundo fora Só rote e mar, teve apouro cheio de amor Tem morna, tem coladeira, teve apouro cheio de amor Tem batu, tem funanã Petit país, eu amo muito Petit, petit, eu amo muito Petit país, eu amo muito Petit, petit, eu amo muito Petit país, eu amo muito Petit país, eu amo muito Petit país, eu amo muito